O Júnior ficou admirado com as apresentações do 7 de setembro. Esta foi a primeira vez que o rapaz viu um desfile cívico-militar de perto. Ah, eu tô muito feliz porque eu nunca participei de um desfile com essa proporção e realmente foi uma festa muito linda, uma festa da independência, onde participaram, assim, todos os tipos de pessoas, os motoqueiros, achei muito linda essa participação deles também, do povo da saúde, do povo da educação, do Bumba Meu Boi, realmente foi uma festa linda da independência, eu fiquei muito emocionado porque eu nunca participei, nem quando criança, né? Sou de Teresina, estou aqui em Picos e realmente foi uma festa que vai ficar pra sempre na minha memória. Quem chegou cedo na Avenida Nossa Senhora de Fátima e garantiu o melhor lugar na arquibancada, não se arrependeu. Eu desfilei, temos vontade de ir novamente, amei! Gostei! Qual foi a parte que você mais gostou? Eu gosto mais, assim, dos cavalos e das motos. É nota 10, esse ano foi bom 100% 10. Eberson garante que não perdeu nenhum detalhe do desfile e, claro, veio todo equipado para se proteger do solzão de Picos. Foi muito legal, é a primeira vez que eu venho ao evento, triste minha família, mas algo assim, inexplicável, muito bom, depois de dois anos sem acontecer, agora está acontecendo maravilhoso. O momento da cavalaria, para mim, fechou com chave de ouro. Sou nordestino apaixonado pela nossa cultura e a cavalaria fechou com chave de ouro. Muito legal! Você veio todo equipado, todo preparado para se proteger do sol? Ah, sim! Esse sol de Picos, BR-Obró, minha amiga, bateu, tem que se proteger. Seu Waltenberg, mesmo com a mobilidade reduzida, não quis saber de ficar em casa. Para ele, acompanhar este momento é um ato de amor à pátria. Como todo cidadão brasileiro e patriota, você tem que homenajar e ver o desfile das escolas e das Forças Armadas. E a animação não tomou conta só do público que veio prestigiar o evento. A garotada do GPO, Grupo Percussão Origens, adorou desfilar para a sociedade picoense. Qual o grupo que você veio representando? GPO, eu vinha tocando Os Pratos. Você? Eu vinha tocando Surdo Médio.